Olá pessoas, boa noite. Acho que agora foi. Eu estava apanhando aqui do YouTube, achando que estava funcionando. Estava respondendo perguntas aqui, achando que estava em live. Agora foi? Eu estava aqui, agindo naturalmente, como se já tivesse a live começado. Então, espero que tenha ido. Ah, agora foi. Pô, massa. Então, desculpem pelo atraso, eu estou há cinco minutos falando aqui, achando que estava funcionando. Boa noite, pessoas. Boas-vindas. Como é que vão vocês? Deixa eu colocar as coisas aqui. Bom, hoje é um dia diferente, eu queria conversar com vocês um pouco, bater um papo. Eu sei que é feriado, mas não é feriado, então eu resolvi não pegar pesado. O Will me pediu uma live de Garbage Collector, mas a gente vai fazer depois essa live aí. Então, o objetivo hoje é a gente trocar um pouco de ideia e eu quero responder perguntas de vocês nesse tempo que a gente tem e bater papo, assim. Então, se vocês tiverem perguntas de Python, sei lá, sobre carreira, sobre desenvolvimento, sobre coisas em geral, a minha ideia é bater papo hoje para a gente deixar o clima do feriado, que não é feriado, menos tenso. Então, é isso. Então, se vocês tiverem dúvidas, questionamentos, existencialistas sobre a vida e tudo mais, estamos aqui. Olá, Crypto Ravers. Olá, Crypto Ravers. Então, eu vi aqui, né, que era uma parada que eu já estava falando aqui. Antes de tudo, eu quero agradecer a todas as pessoas que fazem parte da campanha de financiamento coletivo e dizer que isso só existe por causa dessas pessoas de bom coração que estão aqui com a gente, que, pô, falam, sabe, ajudam a gente no PicPay, no Apoia-se, via Pix. Então, obrigado a todas as pessoas que fazem isso. E aí, do Adhemar ao Wilson. Então, eu tenho que agradecer sempre, porque sem essas pessoas esse trabalho não seria possível. Sério. Ter um olhar aqui de pertinho, assim, ó. Obrigado. Então, é isso. Então, ó, o René já mandou a primeira pergunta aqui, né? Vim ou Imex? Sempre quando a gente faz uma sessão de perguntas e respostas, tem essa pergunta, né? E eu acho que, bom, eu gosto de vim, eu gosto de Imex. Eu uso Imex, tem gente que gosta mais de vim. Mas é pra hobbistas, né? Tipo, se vocês gostam de... E tem hobbies de fazer... Coisas diferentes, assim, tipo, sei lá, hobby de editor. Sei lá, às vezes a gente quer fazer uma coisa exatamente do jeito que a gente quer que ela seja feita, do mesmo jeito que a gente foi pensada e, sabe? E aí, a gente usa o nosso editor. Eu acho que o Vim e o Imex, eles são meta-editores, assim. Então, eles são frameworks, editores. Então, vamos pensar assim, eles dão todos os recursos e a gente customiza do jeito que achar melhor. É tipo um flask dos editores, sabe? Então, eu acho que é isso. O Feliz fez uma pergunta aqui. Primeira pergunta, quando você pretende fazer uma live sobre Lambda? Pô, a gente pode fazer uma live sobre Lambda. Eu acho que não é um assunto que dá uma live inteira, assim, né? Eu acho que a gente pode conversar sobre isso. Mas Lambda são funções simples, assim, né? A gente pode pegar, por exemplo, e meu shell tá com flick mesmo. Então, é hobby. Hobby de editor, né? Eu acho isso. Tipo assim, eu acho que no final vira robista, né? Sei lá, eu leio e-mail, gerencio tarefas, tudo no Imex, sabe? Tipo, por quê? Vira o hobby, sabe? A ideia do Lambda é uma função, como qualquer outra, só que é uma função anônima, né? Então, do mesmo jeito que a gente teria uma função de soma, por exemplo, que a gente tem x e y, return x mais y, a gente poderia transformar essa função de soma em uma função de Lambda, né? Então, preferencialmente, Lambda é uma função anônima, né? Então, a gente teria um Lambda, e aí o Lambda... Eu acho que uma associação legal, assim, do Lambda é a gente pensar que def e Lambda querem dizer a mesma coisa. E aí, em seguido disso, vem os parâmetros x e y, dois pontos, igual aqui em cima, e aí a gente fala x mais y. E a gente tem uma função, que é uma função anônima. Então, a gente poderia, sei lá, falar que isso aqui é soma. A gente deu um nome para a função anônima, isso é meio incomum, mas também funcionaria, soma de um e um, dois. Mas a gente pode... A gente pode conversar sobre isso. Vocês acham que vale uma pena fazer uma live só sobre Lambda? Se vocês acharem interessante, a gente pode fazer. Ontem eu estava fazendo uns callback reals aqui muito louco, um Will mostrando para ele algumas coisas de Lambda, e era engraçado, assim, era divertido. Então, fica aqui, eu jogo para vocês. Vocês acham que vale a pena fazer uma live de Lambda? Por favor, conversem comigo, eu faço. Gostei muito das lives sobre corrotina, porque pude associar também com Kotlin. Pô, que massa, que serviu para uma outra coisa, né? Kotlin e Java têm esse sistema de corrotinas muito parecido com o sistema do Python, assim, eu acho legal. Eu tenho uma dúvida, Edu. Eu tenho uma dúvida super, Edu. Você poderia explicar como funciona o Team Sort do Python? Então, eu ainda dou uma boiada na questão da notação O, N de log N. Pô, como que funciona essa ideia, assim, do Team Sort, né? Se a gente for parar para pegar aqui, tipo, vou abrir um navegadorzinho aqui. E a gente pode ver aqui o algoritmo do Team Sort. Opa, Team Sort. Ele tem um algoritmo que é um pouco diferente, assim, né? Tipo... Porque o Team Sort, eu acho que o interessante da gente pensar no Team Sort é que ele não é o melhor algoritmo de ordenação. Para quem não sabe, primeiro, vou explicar o que a gente está falando aqui. Imagina que eu tenho essa lista. Ah, 3, 4, 1 e 2. E aí, eu preciso ordenar essa lista. Então, Sorted de L. Quando o Python faz Sorted de L, ele está ordenando essa lista. E existem vários algoritmos de ordenação. Ah, como o Insertion Sort, o Append Sort. Tem vários tipos de Sortes possíveis que a gente pode fazer. E um deles, que é o que é usado em Python e foi desenvolvido pelo Tim Peters, que é um desenvolvedor do Python, é o Team Sort. O Team Sort é um algoritmo de ordenação. Então, é o que acontece quando a gente faz esse Sorted aqui. Basicamente, o que ele faz é um galopamento binário, né? Tipo... Então, ele é uma junção do Append Sort com o Merge Sort. Então, são dois Sortes diferentes, assim, e a gente pode pegar. Ele não é o Sort mais performático de todos, mas ele mantém uma constância uniforme. Então, tipo, se a sequência... Em casos comuns, sei lá, quando a gente quer ordenar vetores pequenos, o Team Sort se dá muito bem nisso. Então... Eu poderia, tipo... Falar mais sobre isso, mas eu acho que é um assunto muito profundo, assim. A gente poderia fazer uma live sobre ordenação, para entender como funciona o Team Sort. E para quem quiser, tem esse artigo aqui, que eu acho legal, que está aqui. Eu já vi esse artigo, que é aqui, ó. Merge Sort Strategies. From Merge Sort to Team Sort. Então, eu vou deixar aqui para quem tiver interesse sobre isso depois. É um artigo bem legal, que ele vai comentar sobre a diferença dos algoritmos. Eu não queria me aprofundar muito nisso, porque eu acho que a gente vai, tipo, sei lá, muito fundo na primeira pergunta, assim. Então, eu acho que a gente pode deixar para perguntas mais simples agora. Mas se vocês acharem que vale a pena, do mesmo jeito que a live de Lambda, por favor, me digam. Que aí a gente pode fazer uma live explicando algoritmos de ordenação. O que vocês acham? Uma live sobre algoritmos mesmo. A dúvida do SuperDuo? Ah, tal. Esse é o do SuperDuo Sorte. Seguindo a linha das lives passadas, é possível decorar uma Def Sync? Com o Corotine? Cara, a gente fez essa brincadeira, né? Eu e o Will ontem. E a gente conseguiu decorar algumas funções assíncronas com funções não assíncronas. Decorar funções síncronas com decoradores assíncronos. A gente ficou brincando sobre isso. E é possível, sim. Mas é interessante saber quando você acessa servidores aleatórios. Acho que não pode ser só hobby. O basicão é bom saber. Sim, o basicão também acho que é bom saber de VI. Como funciona essa parada? Como ele consegue fazer a Def que tem o comportamento assínc? Qual o melhor editor de código Python mais Selenium para iniciantes? Estou usando o Visual Studio Code. Bom, eu acho que o Visual Studio Code é um bom editor. Eu não tenho nada para dizer contra. Fora o fato de não concordar, sei lá, com a distribuição de software deles. A gente tem o VS Codeum, que é legal, VS Codeum, que é legal e é livre. Então, defende sua liberdade, coisa que o VS Code não faz. E tem o Atom, e eu gosto do Atom também, assim. Acho que são dois editores super legais, assim, que vale a pena aprender. Sou novo por aqui, estou estudando análise de dados e data science. Tem algum vídeo ou tem pretensão de fazer algo a respeito, por exemplo, de login via requests? Então, a gente tem lives sobre requests, sobre scrapping, e com vários assuntos de diversos temas. Tem o Renê falando sobre Scrapy, que ele fez uma live sobre Parcel. Tem sobre Scrapy também. Tem uma série sobre requests. Tem uma série inteira sobre raspagem de dados. Se eu pretendo fazer alguma coisa sobre data science, acredito que não. Eu tento fugir desse hype, tanto quanto possível, porque talvez a gente construa uma comunidade aqui que não é a comunidade, talvez, que eu gostaria de montar aqui em cima, sabe, do canal. Então, nada contra esse tipo de assunto, mas é porque esse assunto traria muita gente, e talvez a gente não saberia lidar com esse tipo de coisa. Poderia falar sobre o processo de masterizar Python. O que você recomenda, como foi o seu processo? Vini, eu não entendi o que tu quis dizer com masterizar Python. Se tu puder me explicar isso aqui, eu não entendi muito bem. Então, me conta aí que eu não entendi muito bem. LambdaPoio, vale sim. Eu ainda estou lá atrás ainda, gente. Falar sobre FastAPI. Eu quero falar sobre FastAPI. Inclusive, tem uma eixo lá no GitHub para a gente falar sobre FastAPI aqui. GitHub.com.br Donossauro.br Live de Python. O link está aí na descrição, para quem quiser entrar aqui no repositório. Os códigos todos ficam aqui. E, bom, tem uma eixo aberta aqui para a gente falar sobre FastAPI aqui. A link de Git e a live de FastAPI. E eu coloquei algumas coisas que eu gostaria de falar antes de a gente chegar no FastAPI, né? Então, a gente teria que falar sobre WSGI já foi, ORM, Starlet, NovaSyncIO, DataClass. Ainda tem algumas coisas que eu gostaria de falar antes da gente chegar no FastAPI, porque eu queria chegar lá com propriedade para a gente linkar assuntos que são complexos. Por exemplo, as corotinas que a gente fez é um assunto que é predominantemente importante para entender o FastAPI. Então, acho que a gente vai chegar lá, mas a gente está indo live por live, para a gente não chegar lá e fazer uma live superficial, né? Sei lá, com... Ah, é assim que usa o FastAPI. E aí você tem o primeiro problema de async e você não sabe como funciona a corotina, o que é uma task, o que é um future, e aí fica complicado. Bom, essa live está aqui, é uma sugestão, está aqui no Git. Então, uma hora a gente vai chegar lá. Nossa, pulou muito aqui. Espera aí, vamos lá. Tá, eu cheguei agora. Emacs ou IDE? Por que sim e por que não? Bom, eu não sou a favor de nenhum time, assim. Eu acho que se você gosta de editores, se você é robista dos editores, você pode usar o editor que te faz sentido, que te deixa feliz. O que me deixa feliz é usar o Emacs. E você pode se sentir feliz usando, sei lá, uma IDE proprietária. E está tudo bem também. Boa noite, galera. Uma pergunta séria. Sua opinião sobre a PEP 3634. Bom, a PEP 3634, ela é interessante. Eu não sei se vocês já viram isso. Mas é a PEP do Pattermatching. Aqui, inclusive está aqui. Essa é a 5. O René falou da 4, mas isso cabe nas duas coisas, né? É uma ideia de trazer Pattermatching no Python. Eu acho que aqui tem um lugar sobre os matchers, são interessantes. Matchers. É, guard. Guard called. Aqui, isso. E, pô, é uma ideia de introduzir essa sintaxe no Python aqui, né? Então, por exemplo, match, alguma coisa. E a gente pode pegar, olha, caso seja uma sequência vazia ou uma sequência com um único elemento, a gente faz alguma coisa. Caso seja dois e dois fazem essa coisa, pô, eu acho essa ideia interessante. Na realidade, eu sou um super entusiasta de Pattermatching. Então, eu acho que seria muito interessante o Python ter Pattermatching. E eu acho que vale a pena, assim. Para mim, como pessoa, eu acho essa feature muito interessante, porque a gente acaba fazendo cross-validações de inputs, de parâmetros, de coisa, que a gente poderia resolver simplesmente com Pattermatching. Tem coisas super interessantes, casos genéricos, assim, né? Tipo esse aqui, vários casos retornam a mesma coisa. Eu acho o Pattermatching uma introdução interessante. Eu acho o Pattermatching uma coisa que a linguagem vai ganhar na versão 3.10, que vai ser super legal. E, muito provavelmente, eu vou escrever muito código com isso aqui na live. E acho que é um assunto que vale a pena a gente fazer uma live sobre. Esse tema é tão interessante, assim, na comunidade Python, que o próprio Guido tweetou esses dias, fazendo o exemplo de um repositório onde ele usa Pattermatching. Então, eu acho muito legal. Eu não sei se alguém tem alguma coisa contra, mas eu acho isso aqui bem Pythonico. Na real, fica uma maneira óbvia de fazer validações que a gente não tinha até então. Eu acho o Pattermatching sensacional. Eu não sei o que vocês acham. Comenta comigo aí, tipo assim. O que vocês acham? Tipo assim, olha, eu não usaria isso aqui no meu código. Por exemplo, match, sec, de case, 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 tal. E eu não gostei dessa estrutura. Eu acho essa estrutura muito legal. Tem um superset de Python que eu acho super legal, que é o Coconute. E no Coconute, eu deixei aqui um exemplo que eu estava respondendo sobre isso no Twitter ontem. E, pô, eu acho super legal como isso se manifesta no Coconute, por exemplo. Esse tipo de sintaxe aqui, ó. A def fatorial match se for 0, retorna 1. E aí aqui tem uma validação de um match bem mais complicado. Match se n for inteiro e o valor for maior do que 0. Else, assim. Essa estrutura já existe em várias linguagens e eu acho super interessante. Eu não sei o que vocês acham, assim. Eu queria saber a opinião de vocês. Renê, você que me fez a pergunta, o que você acha? Eu acho super legal o pattern matching. Principalmente estrutural, dado pela linguagem. Assim, eu acho uma inserção muito massa. Eu queria saber o que vocês acham, assim. Não é um switch case, né? É um pattern matching um pouco diferente. Mas é interessante. É tão interessante quanto. A gente tem casos mais complexos disso aqui. Eu acho que no futuro a gente vai ter isso aqui. Então, eu lembro que eu linkei um link nesse comentário no Twitter. Que é aqui, ó. A gentle introduction to Haskell. Que mostra mais ou menos como se comporta em Haskell. E aqui a gente tem o where. Deixa eu achar a cláusula where aqui. Que torna as coisas bem mais interessantes. Where clause aqui. Imagina essa estrutura aqui. É uma função que recebe x e y. Onde z é igual a x vezes x. Então, se y for maior do que x. Y for igual a x. Y for maior ou igual. Vai fazer determinadas coisas. Essa estrutura é muito famosa em Haskell. Em Elixir isso também é muito usado. Então, eu acho que é interessante. Eu acho que é uma introdução. Uma coisa muito legal que a linguagem vai trazer para a gente. E que é massa. Deixa eu voltar aqui e ver. Ah, bom e bonito. Eu não tenho muito conhecimento em Patermatch. É um recurso paradigma funcional? Sim. É um recurso, sabe? É um recurso de linguagens baseadas em ML. É tipo Haskell, Erlang. Como eu posso dizer? Tem várias outras linguagens. Tipo, OCaml. Tem esquema de Patermatch. Eu acho isso muito legal. Elixir também tem. Eu acho uma introdução interessante na linguagem. Você fez curso... Você fez faculdade ou curso para aprender Python? Eu fiz faculdade, mas eu não aprendi Python na faculdade. Eu aprendi Python... Sei lá, na internet. Estudando e procurando. E para mim é legal. Para mim foi legal. Mas eu aprendi a maioria das coisas sozinho. E eu digo sozinho no sentido de ser autodidata. Porque eu aprendi muito com a comunidade. Eu aprendo todos os dias com vocês aqui no canal. Então, Gabriel, eu aprendi assim. Obrigado. Alçao falou. Não cabe uma live sobre Patermatching? Então, quando sair o 3.10, pelo menos o beta. Que a gente sempre faz, né? A gente fez a live do 3.7, do 3.8, do 3.9. Quando sair o 3.10, a gente vai conversar sobre Patermatching. A programação funcional é válida em Python? Ou o PO é mais indicado? Então, essa é uma pergunta que... Vira e mexe, ela acontece. E é uma pergunta que eu tenho, sei lá, opiniões mistas sobre ela. Programação funcional é válida em Python ou programação orientada a objetos? Eu acho que nem programação funcional e nem programação orientada a objetos e nem programação estrutural. Eu acho que a maior riqueza do Python é o fato da linguagem ser multiparadigma. Então, ela permite que eu junte vários estilos de programação dentro de uma coisa só, né? E pra mim, isso não tem preço, né? Eu poder construir um objeto que se comporta como ele funcionaria no paradigma funcional. Por exemplo, eu... Eu gosto muito de um exemplo, assim, né? Por exemplo, eu vou criar um objeto... Deixa eu voltar aqui na minha tela. Eu vou criar um objeto que vai chamar list. Que é a minha lista. Eu vou fazer o seguinte, from collections.abc import user list, por exemplo. Eu acho que tá no collections normal. Import user list. Isso. E aí eu vou criar uma lista aqui, por exemplo, sei lá, uma class. Que vai ser a minha lista, que vai ser diferente. Então, por exemplo, a list. Vai se chamar list com L maiúsculo. Que herda de user list. E aí eu vou criar uma parada, por exemplo, a... Selfie dunder init. Selfie, por exemplo, data. E a gente vai pegar, sei lá, selfie.data. Recebe list de data. Ah, eu... User... Não é user, né? User list. E aqui, por exemplo, a gente poderia fazer várias coisas super interessantes. Por exemplo, list. Que é essa lista que eu tenho. Eu vou definir ela com 1, 2, 3, 4. E agora eu tenho uma lista tradicional do Python, né? E aí eu poderia estender ela com recursos funcionais, né? Por exemplo, map de selfie de, por exemplo, punk. Uma função específica. E aí, agora eu tenho essa construção de um objeto que é diferente. Return list de, sei lá, map de... Punk de list. Por exemplo, fazer uma transformação. E agora usando programação orientada a objetos, misturado com paradigma funcional, eu poderia ter uma lista que faz isso aqui. Por exemplo, ponto map, a lambda de... Lambda de x, tal que x mais um, por exemplo. Type object... Ah, tá. É self.list. Self.data. Para modificar meu data. Legal. E agora com essa introdução simples, olha que massa. A gente pode ter... Estou respondendo a pergunta do Sérgio. Aqui a gente pode ter o melhor dos dois mundos, né? A gente pode fazer construções baseadas em objetos para transformar isso no paradigma funcional. Olha que interessante. Então, agora a gente pode fazer isso aqui, implementar, sei lá, um filter aqui. Então, def, a filter, por exemplo, a selfie de funk, a return list de filter de funk, sabe? A gente poderia fazer várias construções interessantes aqui de self.data. E agora a gente tem, sei lá, a mapeia agora para mim, ponto filter e lista, tipo, as coisas que são lambda de x, tal que, sei lá, x maior do que 1, por exemplo. Maior que 3, por exemplo. E agora a gente tem 4 e 5 da segunda transformação. Essa é uma coisa interessante que a gente pode fazer em Python misturando paradigmas. Então, eu acho que o grande valor da programação em Python, tá? Eu vou deixar o código aqui para quem quiser ver. Acho que o grande valor da programação em Python é essa mistura de poder juntar os paradigmas e fazer eles funcionarem. Porque a linguagem é feita para isso. Ela é feita para ser multiparadigma. Então, eu acho que quando a gente fica restritivo em OO, a gente perde parte do Python. Quando a gente fica restritivo em fazer programação funcional ou procedural, a gente também perde parte do Python. E eu acho legal quando a gente consegue ter esse recurso e usar ele bem distribuído. Onde eu preciso criar um objeto, eu crio. Onde eu não preciso, eu não crio. Onde eu consigo trabalhar com funções, eu trabalho com funções, com decoradores. Então, eu acho que é muito interessante a gente pensar nisso. Então, não se prenda ao paradigma. Use o Python da maneira como o Python foi projetado para ser. Essa camisa aí de carnaval. Eu acho que as suas explicações estão fortes. Qualquer assunto, eu vou sugerir live. Eu vou querer live. Boa noite, Reném. Boa noite, Luxo. Eu estava vendo Python foi isso na página onde fala sobre Bissect. Você poderia comentar sobre esse algoritmo? Pô, eu acho que a gente pode fazer uma live sobre algoritmos. Eu acho que a gente explicar e abrir um algoritmo aqui não seria tão legal, mas a gente poderia fazer. Inclusive, uma seriezinha. Como funciona um cache. Como funciona um sort. Como funcionam outras coisas. A gente pode discutir isso. Quais leituras de dados são suportadas em Python? Muitas. A gente tem lista. A gente tem dicionário, que é HashMap. A gente tem set. A gente tem tuplas. A gente tem arrays. Por mais que muita gente fale que acha que não, a gente tem fromArray. ImportArray. Tem array aqui. Então, array só funciona com um tipo de dado específico. Se eu passar 1 e A, ele dá erro. Porque precisa ter... Ah, eu que escrevi errado aqui. Ele precisa ser... Aí, ele fala... Argument 1 must be a one-code char, né? Por exemplo, que é int. It's not terrible. Tá vendo? É muito massa. É diferente como o array funciona aqui. Help. Array. Dá pra ver que é uma coisa que eu não uso todo dia. Aí eu preciso falar o type code e o inicializador do array. Isso é possível de fazer. Pra fazer inteiro, é aí mesmo. Tava certo. Então, funciona. Então, a gente tem várias estruturas. Tipo, muitas, assim. Qual seria a melhor ordem pra assistir seus vídeos? Eu cheguei agora e quero assistir todos os seus vídeos. Cara, eu não sei. Eu assistiria por lista de interesse. O que você acha legal de fazer? O que você acha que, tipo, vale a pena pra ti? Pô, eu queria agradecer aqui. Eu vou pular as perguntas pra falar do Sérgio. Sérgio. Muito obrigado, cara, pelo seu superchat. Valeu mesmo. Isso faz diferença. Então, é isso. A ordem que tu achar melhor, eu tava me perdendo as perguntas aqui, mas a ordem que tu achar mais legal, você pode assistir, sabe? Vê um tema que você acha interessante e assiste. Tem temas que tem continuações, então ele tem uma hashtag 1, 2, 3, 4, e aí tu pode assistir as continuações. Mas vê um tema que você acha interessante e vai... Geralmente, quando eu não tô em séries, o principal objetivo aqui é ter uma coisa específica e falar sobre ela do começo até o fim, sempre começando com o editor vazio. A minha premissa principal é essa. O editor vai estar sempre em branco e a gente vai começar a entender aquele assunto como se nada tivesse existido antes. Então, essa é a premissa. Então, pode assistir qualquer coisa que você achar legal. As lives de corrotina é assim que foi uma preparação pra uma live de FastAPI? Foi, Carlos? O Atom, pra mim, bugou o Platform.io. Cara, eu tava usando outro shell no Atom. Felipe, manda essa mensagem no grupo da live que eu vou te responder lá qual shell que eu tava usando aqui, porque eu não tenho mais o Atom instalado. Mas eu troquei de shell nos últimos tempos que eu usei Atom. Parabéns sobre a live sobre Data Class. Obrigado. Uma diferença de velocidade nas linguagens. Faço uma automação em C Sharp e outra em Python. Será que tem a diferença de velocidade de resposta em cada automação? Sim, as linguagens têm seu tempo de execução diferentes, mas... É muito mais sobre o tempo que a gente passa escrevendo código do que o tempo que a gente passa rodando código. Sei lá, a diferença, sei lá, de um tempo... E aí eu vou dizer por mim, porque eu não sei C Sharp. E eu já vi algumas coisas de C Sharp. Eu tive aula de C Sharp na faculdade. Era o Terminus. Obrigado, Jean. É isso aí. É o Terminus. Valeu, Jean. Então, eu acho que, assim, eu levaria... Eu tenho uma visão muito pragmática, assim, das coisas. Eu levaria mais tempo para fazer uma coisa em C Sharp. Então, eu faria uma coisa, sei lá, em Python, porque eu acho que vai levar menos tempo. O runtime, o tempo que leva, é... Sabe, isso não é um problema, a não ser que isso seja um requisito. Às vezes a gente pensa, sei lá... Ah, eu preciso fazer esse programa rodar mais rápido. Rodar mais rápido por quê? Existe uma necessidade real de fazer isso rodar mais rápido, se não... Não faz sentido, né? Ah, obrigado, Bruno, pelo superchat. Eu já estou aqui no pertinho. Valeu, querido. Muito obrigado. Massa. Vamos lá, onde a gente estava. Essa camisa é em homenagem ao Jungle? Não, sei lá. Era uma camisa que estava aqui em cima. Foi a primeira que eu vi, eu coloquei. Faz tanto tempo que eu não boto uma camisa, sei lá. Faz mais de um ano que eu não saio de casa, então eu não tenho onde usar camisas e... Sei lá, aí eu me visto para lives, né? Eu boto as meias que eu gosto de usar, eu fico de tênis, sei lá. Eu me visto para fazer as lives. Eu não tenho muito conhecimento sobre o Pattern Match. É um recurso, eu acho interessante. Sempre bom para simplificar um código. Sempre bom simplificar um código de projeto, você aprende com o tempo de utilização. Gabriel, eu não entendi tua pergunta, velho. Se tu puder mandar de novo, eu não entendi muito bem. Simular o switch case. Senti falta no Python no começo. Boa opção. Já é oficial. É oficial, mas é oficial na próxima versão, o Pattern Match. Bom, mais perguntas. Deixa eu achar perguntas. Eduardo, já trabalhou com o Flask App Builder? Não. Eu só trabalhei com o Flask puro. Nunca com o Flask Builder. Você falou que gosta de vim, mas vim seco tinto. Eu prefiro tinto. Aproveitando que está usando o Collections no canal, existe uma playlist sobre Collections? Sim. A gente viu o Collections inteiro. Sei lá, de cabo a rabo. O ABC, as coisas, o User. Todas essas coisas a gente viu lá. E está tudo lá. Você pode assistir. E está tudo liberado lá. É uma série de Collections. E tem bastante coisa. Inclusive, a série de Collections é uma série que me deixa um pouco frustrado. Porque é uma das séries que me deu mais trabalho para fazer. E é uma das menos assistidas do canal todo. Então, tem bastante coisa lá. E está tudo aqui. Todo o Collections está coberto lá. Inclusive os ABCs. Cadê o like, galera? Foi o que o Feliz falou aqui. Também estou perguntando. Cadê o like? Tem mais gente vendo do que like dado. Fica aí uma dica. Você usa Linux para gravar as lives? Eu gostaria de começar a fazer lives sobre computação. E estava pensando em começar na Twitch. Bom, eu uso Linux para fazer live. Eu uso o OBS, que é o Open Broadcast Software. E... E é isso. Eu uso alguns outros recursos. Sei lá. Mas basicamente tudo que roda no Linux. Eu dou preferência sempre. Para mim é um requisito sempre o software ser livre. Às vezes isso não é possível. Mas eu faço lives lá no Twitch de terça-feira. Inclusive, para quem não sabe, toda terça tem live lá no Twitch. Quem está no grupo lá do Telegram deve saber. Eu vou mandar aqui o link lá do Twitch. Então, quem quiser me acompanhar lá. E toda terça-feira a gente faz lives freestyle. Sabe assim? A gente começa e vai vendo o que vai acontecendo. E vai codando. Assim, é sempre mão na massa. Ah, tá gatão. Obrigado, Gabi. Até tua foto está nesse fundo aqui. Só que com LED rosa. Ah, qual a diferença entre GPL e LGPL? Bom, LGPL... Para quem não sabe, GPL é uma licença de software. Que é GNU Public License. Que é uma licença para você licenciar um software. A LGPL é uma licença de bibliotecas, né? Então, é Library, GNU, tal, 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 tal. E é para isso que ela serve. Então, o que muda basicamente é porque... Quando eu licencio alguma coisa com GPL, eu estou licenciando basicamente o... A coisa toda. O binário, o build, a coisa como um todo. E quando eu estou usando a LGPL, eu estou falando sobre a minha biblioteca. E tem a AGPL também, que é a FeiroGPL, que tem algumas coisas baseadas nisso. Weverton, ou Weverton. Muito obrigado pela sua inscrição. Valeu. É de boa fazer um bot de WhatsApp com Selenium e BS4? É de boa. Eu não sei, cara. Eu tenho alguns problemas com bot de WhatsApp. E eu ainda não sei a melhor solução para isso. Porque tem que ter número de telefone, tem QR Code, tem várias outras coisas. Eu não sei ainda qual é a melhor coisa. Eu acho que, tipo, se você trabalha num negócio e você precisa daquela parada, talvez valha a pena pagar o WhatsApp para a empresa. Para não ter essa complicação toda. Primeiramente, boa noite. Compartilhe essas coisas. Valeu. Obrigado. Como eu posso fazer um crawling Scrapping em uma página com JavaScript sem usar Selenium? Não estou conseguindo usar com Scrapping. Então, você pode usar o Splash. Melhor do que isso, melhor do que eu para falar sobre isso, é o René. René, você está aí ainda? O René trabalha na Scrapping Hub, ele já veio aqui algumas vezes. E tem o Splash, que é uma coisa que é um browser, um microbrowser para funcionar com Scrappy. e ele pode ser usado para renderizar páginas. Então, é como se ele fosse um micro Selenium super, ultra, mega reduzido, só para reproduzir o JavaScript da página. Chama Splash. Splash. Deixa eu ver se eu abro ele aqui. Splash. Scrapping. Aqui, Scrapping Splash. Eu vou mandar aqui no chat. E aí, Igor, tu pode dar uma olhada aqui. Então, ele faz aqui, Scrappy and JavaScript integration through Splash. Então, você coleta, faz algumas coisinhas, faz uma configuração, tem um dockerzinho disso aqui, para ficar simples. E aí, você faz um Splash request, que é com uma tela, e ele renderiza o JavaScript. Então, funciona bem também. É uma alternativa para não usar Selenium. Edu, você já terminou a facul? Qual curso? Pretende lecionar em alguma universidade? Cara, eu fiz segurança da informação na Faculdade Estadual de Tecnologia de São Paulo. Famosa FATEC. Eu já me formei, eu me formei em 2015. 2015? É, 2015 foi o meu último ano. Eu me formei em 2016 por conta do estágio. Então, em 2016, foi quando tudo acabou para mim. E, bom, eu comecei a fazer o mestrado, como aluno especial e tudo mais. E agora que eu tenho um pouco de mais tempo para fazer coisas assim, eu não... A pandemia estourou. E eu não consegui concluir. Eu pretendo dar aula no futuro, mas eu preciso terminar o mestrado primeiro. Edu, quando você começou as lives, quando você começou as lives, como que você trabalhava com redução de ruído no mic? Cara, muita gente reclama até hoje do meu microfone porque é uma coisa que eu não sei lidar muito bem. Assim, eu lidei bem com o áudio, o áudio, o vídeo, ficou super bem resolvido, né? Tipo, olha como ficou bonito aqui e tal. Mas o meu... O meu áudio é um motivo de bastante reclamação. Eu tenho um microfonezinho de lapela, que inclusive foi uma vaquinha do pessoal que apoia o canal para comprar. E... O que eu ia dizer? E já melhorou bastante o som. No OBS tem um filtro de ruído, que é o Noise Gator. O Noise Gator não tira o ruído, mas quando eu estou em silêncio, fica tudo em silêncio. Então, diminui o ruído quando eu não estou falando nada. mas ainda tem ruído e tem o Limiter, né? Que é para você abaixar o volume. José, se tu quiser trocar uma ideia comigo sobre isso, a gente criou um grupo no Telegram, um tempão atrás, que era sobre isso, sobre produção de conteúdo em vídeo e tudo mais. Então, se tu quiser entrar no grupo, está aqui. Ou se você quiser me chamar no privado, pode me chamar lá no Telegram, que a gente troca a ideia. Uma pergunta difícil de responder essa do Sérgio. Kiwi ou Beware? Então, Beware, eu acredito que seja o futuro. Eu acredito que quando o projeto Beware estiver mais desenvolvido para frente, sei lá, daqui a um ano, a gente pode voltar a falar sobre ele. Inclusive, eu marquei a live e depois de um ano eu quero voltar e a gente conversar sobre a evolução do Beware um dia no futuro. E... Eu gosto bastante do Kiwi, principalmente porque... Por causa do Kiwi MD, né? Que deixa as coisas bem mais bonitas. Então, a gente tem aqui Kiwi... Kiwi MD. E o Kiwi MD é uma coisa que deixa o Kiwi bonito, né? Porque a galera reclama bastante daquela aparência de Tron, né? Sabe? Sei lá, uma aparência meio esquisita do... do Kiwi como um todo e o Kiwi MD deixa as coisas bonitas, assim, né? Inclusive, é uma... Isso aqui é feito com Kiwi MD. Então, eu acho interessante, é uma coisa legal de se fazer e funciona legal. Então, eu gosto bastante do Kiwi. Eu sou suspeito pra falar. Inclusive, tem um exemplo aqui que eu fiz brincando aqui. Eu tava com o Vumrocker aqui lá no Twitch, a gente tava fazendo isso. Então, deixa eu ver se eu acho aqui. a CD... CD lojinha Kiwi MD. Poetry Shell. E a gente fez algumas coisinhas aqui com o Kiwi MD e ficou bonito. Fica realmente bonito. Main.py aqui. Aqui. É uma lojinha bem interessante e as coisas começam a ficar bonitas porque usam Material Design, né? E o Kiwi dá essa possibilidade pra gente de deixar bonito. Eu acho interessante. Então, a gente colocou aqui e tem mudança de tema e tudo mais. A gente arrasta e vai pra um carrinho de compras aqui. E tudo isso troca aparência. E fica legal. Fica interessante. A gente fez isso. Fizemos um card aqui. Ah, card. My card, acho que ficou o nome. E isso também é feito só com Kiwi MD. Obviamente tá bem feio, mas tem aqui, ó, o slider aqui do lado pra fazer o profile, upload, logout. E aí tem um card aqui. Current Screen. Ah, isso aqui eu tava mexendo depois e acabou quebrando, mas funciona legal. É bonitinho. É muito legalzinho. Deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui no Emacs. A lojinha Kiwi MD aqui. My card. Deixa eu aumentar um pouco a fonte aqui. Eu acho que eu acabei mexendo em alguma coisa que eu deixei o exemplo quebrado aqui. Eu já não lembro mais o que eu mexi. Eu mexi bastante aqui. Mas é interessante. Dá pra fazer coisas legais aqui. Se eu der um... Deixa eu fazer o seguinte. Git Stash. Git Stash. Agora ele tá diferente. E agora tem o card aqui, ó. Olha como a gente fez um cardzinho bonitinho e tal. Pô, é muito legal. Eu gosto do Kiwi porque dá pra fazer coisas bonitas. Relativamente com pouco código. E aqui a gente tem, por exemplo, a S3. A gente deixa de um tamanho de um celular. E, pô, tem bastante coisas legais aqui. Tipo, olha que bonitinho, assim. Isso aqui é contraste de cores. A gente arruma. Mas é interessante. Eu acho legal. Eu acho massa. Então, esse é um assunto que eu queria fazer uma live sobre Kiwi MD. Porque eu acho que é um assunto super interessante da gente poder conversar. Depois. Eu fiz um que eu tinha feito pra zoar a Gabi. Eu não sei se ela tá aqui ainda. Aqui é Kiwi MD. Eu fiz vários exemplos. Teste. Kiwi MD. Fiz esse aqui, acho que pra brincar com a Maria. E eu fiz uma lojinha dela aqui. Bom, eu mexi em muitas coisas aqui depois. E tá quebrado. Mas dá pra fazer coisas legais. Eu não sei se vocês têm interesse no Kiwi MD. Se vocês tiverem interesse, a gente pode fazer uma live disso. Eu acho super massa. Super interessante. Eu acho bem diferente. E traz uma aparência bonita pro Kiwi. E tira essa cara de Tron. Sabe? 2000, sabe? Fica interessante. Fica diferente. Fica legal. Uma coisa que eu tenho problemas com Kiwi, assim. Que eu, com o passar do tempo, eu vou vendo. É tipo assim, manipulação de hardware. A gente tem um Piedinus. Mas se eu preciso, sei lá, abrir uma câmera do device. Trabalhar com um giroscópio com uma eficiência interessante. Kiwi, às vezes, não é uma boa saída pra isso. Mas eu boto fé no Kiwi. Eu acho legal. Kiwi evoluiu muito, assim. Você acha que dá pra programar jogos com Python? O que você acha legal? O que você acha de fazer um vídeo sobre Pygame? Eu acho legal, Mig, eu já pensei em fazer live sobre Pygame. Eu tava ajudando um rapaz na Twitch, há um tempo atrás, a fazer um jogo com Pygame. E tava super divertido de fazer, assim. Eu quero fazer uma live sobre Pygame, mas eu não sei se vocês têm interesse na real, assim. Então, se vocês acharem legal, a gente pode fazer. O Pygame é legal porque ele consegue renderizar. Ele trabalha com a engine do Blender no OpenGL. E dá pra fazer um jogo 3D, assim. Não é tipo assim, nossa, que grandes obras de arte. Mas dá pra fazer. Uma outra coisa, pra falar de games, a gente tem uma engine de games específica pra trabalhar com Visual Novel em Python. E é bem famosa, assim, né? Tipo, inclusive fez o Doku Doku... Eu esqueci o nome. Literature Club. Que é uma aplicação super grande, assim, do Python. E tem algumas alternativas pra fazer isso. É muito massa. E pra fazer Visual Novel, eu achei super legal. É um assunto que eu quero fazer uma live um dia, assim. Eu não sei se... Vocês têm interesse nisso, mas é um outro assunto que eu tenho interesse de fazer. A gente fazer uma Visual Novel com Python. Por que não? Existe alguma alternativa do Selenium pra Android fazer aplicações Android? Existe alguma alternativa do Selenium pra Android pra fazer aplicações Android? Eu não sei o que tu quer dizer, Gabriel. Assim, é porque pra mim essa pergunta é meio dúbia, assim. Porque você quer... É, Doki Doki Literature Club, cara. Esse jogo é tenso. Eu não sei se você quer automatizar coisas no Android, rodar no Selenium, no browser do Android. Ou se você quer startar o Selenium pelo Android. Então, se você quiser automatizar coisas no Android, você pode usar o Appium, que é uma alternativa pra isso. Mas se você quiser rodar o WebDriver no Android, eu não sei se vai funcionar. Edu, tem como motorizar os arquivos KV no Kiv? Sim, você pode criar vários KVs pra cada componente que você tem e importar tudo em um só. Funciona. Edu, você considera um cara avançado em Python? Não. Sou um programador razoável, assim. E... Pô, Sérgio, obrigado de novo, cara. Valeu. Um beijo. Valeu demais. Eu acho que, assim, quem é avançado no Python é o Tim Peters, o David Beasley, o Luciano Ramalho, o Guido. Eu sou intermediário. Eu uso bem Python, mas, assim, eu não me considero uma pessoa super, ultra, mega avançada. Eu estudei bastante. Sei lá. Acho... Agora a gente está em 2021, comecei a aprender Python em 2013. Vai fazer uns 10 anos de jornada já, mas eu acho que, tipo assim... Seu programador, ok, não uma coisa super, ultra, mega, assim. Fala, Israel. Como ler um arquivo em Python de forma coerente? With open. Se você precisa abrir um arquivo, você pode fazer with open tal. Sei lá. With open... Deixa eu ver se tem um arquivo aqui. Talvez tenha alguma coisa .py aqui. batata.py as file e aí, sei lá, for x in... sei lá, for line in file file.bridge line, por exemplo. Aqui ele já vai dar a linha, então, por exemplo, print line. print line. Essa é uma maneira coerente de ler arquivos em Python. Então, você abre com with pro garbage collector poder fechar o arquivo depois. É a maneira interessante de trabalhar com Python. Essa é a melhor maneira de fazer a coisa funcionar. Ele não printou nada porque acho que não tem nada no batata, mas no my card eu sei que tem. Eu nem sei o que tem nesse aqui. Main. Massa. Main. Main tem. Main.py. Massa. E aí ele leu linha, linha e a gente poderia processar isso aqui de uma maneira coerente. Então, essa é a melhor maneira de ler arquivos em Python. Como estou começando com Python, tenho interesse em tudo. Pô, assim que eu gosto. Eu também sou uma pessoa bem curiosa. Tenho interesse em qualquer coisa. Se o Edu é intermediário, eu sou bebê, então. Pô, não fala assim. Eu acho que muitas pessoas sabem mais Python do que eu e muitas pessoas aqui que acompanham sabem tanto Python quanto eu. mas a gente continua fazendo porque é interessante conversar sobre isso. E, sabe, assim, eu não acho que sou o dono da verdade ou a pessoa que mais entende autoridade no Python. Eu ensino o que eu sei porque eu gosto de compartilhar o conteúdo e isso meio que virou a minha vida, né? O meu trabalho agora. E, sei lá, eu vivo do financiamento coletivo e essa parada me proporciona, sabe, isso. Edu, eu queria fazer um fluxograma em que os nós executassem uma função. Tipo, para o usuário final. Eu expliquei. Você quer fazer, tipo, o scratch? Tipo, programação por nós? É tipo low-code, né? Tipo, acho que é isso que você quer. Sei lá, low-code Python. Tem uma aplicação que faz uma coisa parecida com isso. Eu esqueci o nome da Libby. Clapform. Pô, eu não lembro como... Mas tem uma coisa que, tipo, é uma interface aberta para você, tipo, programar com box e você dar caixinhas para as pessoas poderem fazer algumas coisas. Você programa, tipo, um framework e disponibiliza isso para as pessoas poderem usar. Eu queria achar uma coisa aqui, mas eu não consegui achar uma coisa interessante aqui de low-code. Tem uma plataforma? Será que é Clapform? Eu não consigo lembrar o nome. Tem um amigo meu que eu queria trazer ele aqui para falar de low-code com Python. E... Bom, uma hora a gente traz ele. E tem essas coisas de caixinha. Você conecta. Ah, isso é um if. Conecta isso com isso. Conecta com isso. Conecta com isso que tem o head. Low-code. Não sei. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem o head que é legal. Aqui, ó. Node head. Isso é interessante. Aqui, ó. Eu queria um exemplo do head aqui. E eu não sei se é isso que você quer. Então, eu vou colocar aqui para a gente tentar ver. É mais ou menos isso aqui. É esse esquema que você está procurando, assim. Um flow para as pessoas poderem fazer seu próprio código, assim. Tipo, start, select, read, alguma coisa. Message, payload. E aí você cria as caixinhas e faz algumas coisas. Eu sei que tem uma ferramenta para fazer isso em Python. Isso aqui, o node head, é para fazer coisas de automação. Mas, se for isso, tem uma ferramenta. Me lembra lá no grupo. Fala, ó, Eduardo. Manda lá a ferramenta. Eu tenho o link disso em algum lugar, mas eu não sei onde está. Tá. Edu, o que você usa para ajuste e formatação do código? Não sei se ficou claro, mas a gente de organizar importes, espaçamentos e tal. Eu uso o black. Black. É, eu preciso colocar black Python, né? Senão não vai aparecer. Que é esse projeto aqui, que é um autoformatador de código em Python. Então, ele formata. Eu vou mandar aqui, o link está no vídeo aqui. E é o black, que é um code formater. Existem várias coisas aqui para a gente poder fazer. E tem alguns parâmetros aqui. Tem que ajustar. Eu uso menos, eu uso 79 caracteres. Eu não uso a transformação de espaço. Então, se você quiser, tipo, organizar o código, espaçamento para ficar bonito, você pode usar o black. Se você precisa de formatação de importes, você tem o iSort, que é uma coisa para arrumar a ordem de importes e deixar tudo legalzinho. Então, ele faz isso aqui. Então, eu uso o black e o iSort. E para ver erros, eu uso o radon. É tipo assim, para a IDE ficar falando, tipo assim, olha, isso aqui está... Ah, não é o radon. É o PyLava GitHub. Que é um linter que eu deixo no meu editor rodando e ele fica, tipo, toda hora conferindo as coisas para ver, tipo, se está certo. Ele faz análise estática do meu código. Então, ele faz o doc style, o code style, ele roda a complexidade ciclomática. Então, tem bastante coisa e eu uso o PyLava para isso dentro do meu editor. É um NodeHead para Python. Massa. Eu vou lembrar aqui depois. Eu acho... Deixa eu ver se eu acho aqui. É porque... Me mandaram aqui. Já faz um tempo isso. E eu tuitei uma coisa e aí muita gente respondeu o meu tweet. Pode ser que eu ache aqui o... o Red Node para Python aqui. Só procurando aqui para ver se eu acho. Última scrollada aqui no meu histórico. Mas acho que não vou achar. Pô, mas tem uma ferramenta legal para fazer isso. Depois eu mando para vocês. Então, vamos lá. Edu, eu não consegui enviar a Kuk se trocar o user a gente pelo Selenium. Nas opções que tem lá. Você tem algum meio de fazer isso? Tem. Você cria profiles do... Tipo, no Firefox. Tem o Firefox Profile e você pode fazer isso. É uma resposta bem superficial, mas é literalmente isso. Você já vem com tudo logado. Edu, uma série construindo uma aplicação web não monolítica. Angular, Python, React, mais Python. Será que rola? Eu faria isso aqui tipo Python mais Brighton. Eu não sou muito fã. Eu não sou o maior fã de JavaScript. Não porque eu ache JavaScript ruim, mas é porque é uma coisa que eu não domino 100%. Então, eu parei no jQuery e para mim funciona legal. e a gente poderia fazer isso com o Python, mas é por pura falta de conhecimento. Se alguém que manja de JavaScript quiser fazer isso comigo, uma série, sei lá, quatro vídeos, dois de back, dois de front, eu ia aceitar muito bem isso. Então, Eduardo, essa sugestão é muito massa e eu chamaria alguém se alguém quiser me ajudar. É convidado. Para que servem os decoradores em Python? Decoradores em Python são uma espécie de sanduíche. Imagina que aqui eu tenho uma função, sei lá, def... Vamos pensar aqui. Eu tenho uma função que soma dois números. Soma. x e y. E aí retorna x mais y. E aí eu podia falar, tipo assim, olha, mas eu queria só que x e y fossem números positivos. Só que aí eu quero que isso aconteça, sei lá, na função de soma, na função de subtração. Vamos pensar aqui. E aí eu queria falar, olha, valida para mim se os dois números que entraram são inteiros, por exemplo. São positivos. Então, eu poderia fazer um decorador para colocar dentro dessas duas coisas. Então, por exemplo, é inteiro. E aí eu poderia fazer uma função para isso. Um decorador para isso. Args. Aí eu poderia falar aqui, olha, por exemplo, if... Se todos os argumentos são maiores do que um, tá ligado? Por exemplo, if... Por exemplo, all... Então, eu quero saber se todos os argumentos, sei lá, que vieram na função f... All... x, sei lá, maior do que zero for f... in args, por exemplo. Se tudo for verdadeiro, a gente retorna a função sendo executada, por exemplo, f de args. Se não, a gente printa else, print, ó, número menor do que zero. Está errada a minha validação aqui, porque é menor ou igual a zero. E a gente poderia falar aqui, return inner. E aí agora eu posso decorar a minha função de subtração com e inteiro, arroba e inteiro. E aí se eu mandar uma subtração agora de um valor, sei lá, menos um e zero, ela falou, número menor do que zero. Mas se eu mandar, por exemplo, um e um, ele me mandou zero. Ele respondeu a minha coisa. Então, um menos cinco, menos quatro. Mas se eu mandar um valor negativo agora, então é como se eu pudesse fazer um fluxo antes da função acontecer. Ou depois, no caso. E eu poderia falar, é, sei lá, é o que que eu coloquei? É inteiro. Está tudo errado aqui, mas como é um exemplo rápido, então soma de menos um e menos um. Ele vai me falar, número menor do que zero. Os decoradores servem para isso, para executar coisas antes das funções e depois da função, ou ver se a função pode ser executada ou não. A ideia é criar um controle de fluxo em volta da função que você gostaria de ter. EduPrograminFront responde também? Não. Rafael, eu não sei se te respondi. Se você achar que sim, se você tiver dúvida ainda, me pergunta. Existe alguma técnica para memorizar os códigos em Python? Cara, técnica para memorizar? Escrever. Quanto mais você escrever, melhor. Quanto mais tempo você passar estudando, mais sinapses você vai criar na cabeça. Isso não é questão só de Python, mas é uma questão de neurociência. quanto mais você exercita aquilo, pensa que a tua memória, você, pessoa, é como se ela fosse uma pilha de livros. Então, conforme você usa, você vai tirando e vai colocando em cima de novo. E é mais fácil de acessar o que está em cima porque você só vai tirando. E quando você está muito tempo sem usar, aquelas coisas estão descendo. E aí você fica mais difícil de guardar. Pensa na memória assim e aí, tipo, tudo que você quiser decorar e ter mais perto, você tem que praticar e ver com mais frequência. E aí, como usar property de maneira eficiente com data class? Então, não se usa property com data class, Sérgio. Tipo, porque a ideia da data class é não ter o controle de fluxo da classe. Então, não faria muito sentido a gente fazer esse tipo de coisa. Mas eu não sei o que exatamente você está tentando fazer, Sérgio. Tipo assim, falando de maneira geral, isso não é uma coisa que seria boa de fazer. porque a data class ela é frozen, ela é congelada. Então, não teria muito sentido eu poder mudar as coisas. Mas vamos conversar lá no grupo sobre isso. Às vezes, você tem um problema que às vezes não é a melhor forma da data class. Sei lá, vamos conversar. Edu, tem alguns exemplos de PyTest para DRF? Eu não tenho especificamente, mas eu posso buscar, Jorge. Se você precisar disso, a gente pode jogar lá no grupo e conversar sobre isso. Pailave é muito top. Olha, não sabia, muito legal. Eu não sei o que é cá, se você não sabia. Eu estou tipo muito atrasado no chat, desculpa. Mas que legal que você aprendeu alguma coisa. Mano, acabei de ver aqui que o Python tem uma ali para usar o Node-REG. Então, tem uma aplicação própria de low-code com Python. Eu não sei o nome, mas eu vou lembrar depois e mando para vocês. Muito obrigado, Edu. Procurei bastante nos plugins VS Code e não achei nada. Sabe se o Sonar Link rastreia código? Sim. Python Full Stack Developer, sim. Python no back e no front. Block Pi, programação usando blocks. O Ossindo mandou aqui, Block Pi. Você falou de alguma forma coerente de ler arquivos, mas quando o arquivo é muito grande, se deseja fazer isso o mais rápido possível. O que fazer? Usar concorrência? Não. Aqui, Jefferson, essa parada de tipo de... Deixa eu parar na tua pergunta aqui, senão eu vou... Eu vou perder aqui. Depende muito. Porque, tipo assim, eu posso usar concorrência, eu posso usar, por exemplo, Hadoop, que faz map reduce, computação distribuída para ler arquivos gigantescos. Mas depende do seu problema. Você precisa de ordem. Você precisa de... Sei lá, constância. Por exemplo, você tem um tempo que você precisa fazer isso. Por exemplo, eu preciso processar um arquivo de 1 giga em 3 segundos. Eu preciso processar um arquivo de 1 tera em 1 minuto. Sabe? O que é velocidade para você? E eu pergunto isso porque, para mim, essa é uma questão bem cara, assim. O que é rápido? Rápido é 5 minutos ou rápido é 5 segundos? Ou rápido é milissegundos? Então, a solução vai depender disso. Então, o problema é que você está ordenado. Você precisa ler todas as linhas ao mesmo tempo ou é uma tabela de Excel tanto faz a ordem. Sabe? Essa pergunta é difícil de ser respondida. Então, a melhor forma vai depender do arquivo que você tem. mas a melhor forma de fazer isso em Python é fazer com o if open. Top. Quais conhecimentos necessários para alguém possa dizer que não é mais iniciante? Cara, eu me faço essa pergunta sempre. Eu acho que a gente sempre vai ser iniciante. Essa é uma premissa para mim, NZR1, que a gente sempre é iniciante. Tem sempre alguma coisa que a gente não sabe, sempre alguma coisa que a gente não domina e eu acho que o pior erro de toda a carreira, da vida, da programação é quando a gente acha que deixou de ser iniciante. Porque a gente para de aprender e fica estagnado, sabe? A gente para, olha e fala nossa, e agora? Para onde eu vou? E se você olhar para isso e pensar, tipo, olha, eu já sei o básico. Isso restringe, sabe? É uma restrição mental que a gente fala, ó, não está legal, sabe? Eu já sei tudo, eu já aprendi, sabe? Eu não acho isso. mas se você, eu acho que você deixa de ser uma pessoa que é iniciante quando, sabe assim, no sentido de, ah, eu me considero ruim no código ou tudo mais, eu acho que quando você consegue resolver os problemas que você quer sozinho, você já saiu do básico, assim. Sabe, às vezes eu preciso resolver um problema e, sabe, eu não entro no stack overflow, eu saio digitando, eu sei exatamente o que procurar, eu não fico perguntando para as pessoas, eu não preciso de um livro de apoio, sabe? Eu acho que é aí que você sai do básico, quando você consegue ir naquele conteúdo. Mas, tem um outro ponto aqui, porque, tipo assim, você sai do básico em um determinado assunto. Por exemplo, a gente viu quatro lives de corrotina, a gente saiu do básico em corrotinas, mas a gente continua sendo básico em todos os outros quesitos. quando a gente acha que sabe, é aí que está o problema, porque a gente não sabe. Tipo, toda vez que eu acho que eu sei alguma coisa, eu estou mentindo para mim mesmo. Porque tem sempre mais coisa para aprender. Se a gente para de achar que tem mais coisa, sabe, tem esse brilho de aprender, a gente fica estagnado e acha que sabe tudo. Não sei, pelo menos isso para mim é muito forte dentro de mim, por isso que a gente tem esse canal e fica discutindo sobre todas as coisas aqui dessa maneira. E do qual a diferença entre esses dois tipos de uso do decorador? Decorador e decorador. Hum, essa é uma pergunta que eu acho massa. Então, José, o que acontece aqui? Vou tentar explicar de uma maneira simples aqui. Eu tenho um decorador aqui, decorador simples, que eu vou chamar. Não é simples, mas é... deu massa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar esse decorador e eu vou chamar ele decorador, decorador simples. E aí ele recebe uma função e a gente faz o seguinte, definner function, que é a função interna, recebe args. E aqui eu vou fazer o seguinte, return f de args. Então aqui a gente tem um decorador simples. Eu vou falar print, decorador simples. Então sempre que eu executar aqui, eu tenho esse decorador simples sendo executado. então, return inner. Então massa, toda vez que eu decorar uma função aqui, então decorador simples, a gente tem def, sei lá, xpto e aí eu vou dar um return xpto com return bananinhas, batatinhas. Então, agora quando eu executar xpto, ele printou o decorador simples e aqui a gente tem esse controle de fluxo aqui, né? Então a gente tem uma coisa só que foi chamada aqui. Esse decorador simples, apesar dele não ser simples, ele é um tanto quanto complexo, a gente pode criar um decorador complexo aqui. Decorador sei lá, complexo. Eu vou chamar de complexo, mas não leve complexo ao pé da letra. Decorador completo, acho que assim fica mais legal. Então aqui a gente recebe um argumento. Então, por exemplo, arg, eu vou chamar de args aqui também. Args. E aí agora a gente começa a fazer um alinhamento de funções maiores aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. E agora a gente tem duas funções que fazem o envelopamento aqui. Então, return decorador simples aqui. E aqui eu vou falar o seguinte, print fui chamado com, sei lá, args. Só para ter uma ideia aqui. Args. Então, agora é uma maneira de passar parâmetros para o decorador. Então, agora, esse decorador completo ele pode ser usado assim, por exemplo, decorador completo. Se a gente usar ele na forma simples, ele fala, fui chamado com a função xpto. Está vendo? E aí, se eu chamar xpto, ela não consegue fazer porque precisava de um parâmetro aqui. Então, eu preciso chamar ele aqui. E agora, eu fui chamado com xpto. Fui chamado com nenhum parâmetro. Então, fui chamado com batatinhas. Fui chamado com batatinhas, xpto. Então, é um decorador da função decorada. Então, isso sobe um pouco o nível, assim. E funciona dessa maneira. Então, é um decorador que tem um nível a mais onde eu consigo passar variáveis para ele. Uma coisa legal, por exemplo, é o decorador do Flask, assim, né? Então, app.rote e aí você passa a rota que você quer acessar. Roll T. E aí você pode fazer isso. Então, é um uso comum de decoradores. E aí a gente tem duas camadas de decoradores aqui. Que é basicamente uma função que tem outra função que tem outra função por dentro. Então, são três níveis de funções. Poderia falar um pouco sobre computação distribuída com Python? Pô, eu acho legal esse assunto. Esse é o assunto da minha monografia no meu trabalho de conclusão de curso foi sobre computação distribuída com Python. A gente falou sobre vários algoritmos e várias coisas. É um assunto legal. Se vocês tiverem interesse, alguém falou ah, live de Pai Spark. Eu acho legal esse assunto, Hadoop Spark. Se vocês quiserem, pô, por favor, vamos conversar sobre isso. Se for de interesse de todos, Hadoop Spark, computação distribuída. É um assunto que eu tenho bastante interesse eu estou bastante desatualizado, vou ter que estudar um pouco, mas a gente pode fazer sobre isso. Eu não sei se vocês acham legal e a gente pode fazer. Há planos de uma live de que tal pixel? Eu não sei o que é que tal nem pixel. E eu acho que é um bom momento para eu descobrir agora. Que tal Python? Ah, uma engine de retro game. Pô, eu não conhecia. eu só conheço o Pygame. Pô, super interessante. Eu não tenho conhecimento nisso, mas a gente pode tentar fazer alguma coisa, por que não? Estou precisando de um norte já para aprender desenvolvimento web. Já aprendi Django, Flash, e API. De Flash e APIs. Mas o que é que falta, tipo assim, o norte? Se tu já aprendeu o Django, Flash, você já sabe desenvolver o web, Glauco. O que que você precisa? Você precisa de um norte, de alguma coisa para desenvolver? O que que você tem interesse? PySide ou QVMD? Eu não gosto de QT, porque QT tem restrições comerciais e tem vários pontos contra o licenciamento do software. Então, PySide, para mim, seria uma opção que eu passaria batido, assim, o QT de uma maneira geral. Mas, eu acho PySide legal, assim, a gente fez algumas coisas no trabalho com PySide e foi super legal. Mas eu, eu tenho gostado bastante de Kiwi, mas depende muito da aplicação que você quer fazer. Se for só para desktop, o Kiwi supri todas as necessidades. Imagina, aprendendo muito, obrigado de toda a live, sei que não sei nada de Python. Como você, subiu aqui, subiu aqui com umas coisas legais, aqui o José Pedro, obrigado por ser membro do canal, valeu, querido. Um beijo. E o Vitor mandou um super chat. Obrigado também, querido. Deixa eu voltar aqui, do Falando Sobre Carreira. Como está o mercado web com Python e Django? Qual o grau de habilidade necessário para entrar no mercado? Depende muito, assim. Se você quiser entrar no mercado nacional, nacional, as vagas costumam ser legais, assim, para quem é pleno para cima. Júnior é muito difícil de arrumar, porque a gente precisa, sei lá, ter QI, que é o famoso quem indica. O mercado está super aquecido, se você entrar lá no PyJobs, vai ver que tem várias vagas sobre Django, mas, assim, as vagas não contratam pessoas iniciantes, na maioria dos casos. e isso porque quando eles contratam pessoas iniciantes, são amigos, pessoas conhecidas, então faça parte da comunidade, que isso ajuda. Mas o mercado está super aquecido, tem sempre vaga, tipo assim, eu recebo no LinkedIn, sei lá, umas 15 vagas por dia para programador web Python e tem bastante coisa interessante lá. Live de País Park? Sim! Edu, coloca teu Pix na descrição dos vídeos. Vou colocar. Obrigado pela dica. Top, 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 top. Apoio sempre, iniciantes, sou eu. Olá, obrigado por mais uma live, cheguei mais da metade dela, mas já agregou algumas paradas para o jovem gafanhoto aqui. Pô, Kaioman, seja bem-vindo. A gente está aqui conversando. O melhor de sempre, iniciante, compartilhar as pequenas descobertas. Sim. A gente já está sonhando com corotinas. Edu, então o property não é indicado para validar dados no Get Setter do Data Class? As Data Class são tão práticas, pensei que seria possível. Então, na verdade, a ideia da Data Class é ela absorver o comportamento de uma name tuple, por exemplo. É uma classe que não tem métodos, é uma classe só de dados. Então, por premissa, inclusive, você tem a opção de deixar ela frozen, que é tipo congelada. Então, o dado que foi definido não deve ser mudado. a ideia disso é abstrair uma estrutura de dados e muito mais do que, tipo assim, trabalhar com estado. A ideia é tipo assim, eu tenho um dicionário, vou transformar em uma classe para simplificar o acesso. Então, conforme a gente pensa em complicar uma Data Class, a gente precisa de uma classe tradicional. O Vitor falou aqui, estou pensando em migrar do C Sharp para o Python. O que acha? Tem um mercado legal? Depende de onde você está, Vitor. Se você está em uma região, sei lá, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, sei lá, Recife, tem bastante vagas de Python. Mas, se você trabalha em um lugar, sei lá, mais no interior, aqui, por exemplo, onde eu moro, aqui só tem a empresa onde eu trabalhava que programava Python. Então, C Sharp tem mais mercado dependendo de onde você estiver. Eu acho que se você está migrando de uma tecnologia por causa do mercado que tem em volta dela, eu pensaria o seguinte, olha as empresas que tem na sua região ou o lugar onde você quer ir. Às vezes, você está, sei lá, no interior de, sei lá, de Goiás e você quer ir, sei lá, para Brasília, mais perto, capital mais próximo ali, que tem um desenvolvimento legal, tem várias empresas. Então, eu pesquisaria o que tem lá antes de fazer a migração. Eu acho que migrar de C Sharp para Python é legal, Python é muito legal, C Sharp também é muito legal, mas, se o foco for mercado, mira onde você quer ir antes e vê as tecnologias que eles usam lá. eu preciso agendar uma leitura de uma API e monitor 500 documentos a cada 2 minutos. Pode ser concorrente os documentos ao mesmo tempo? Achei o Sked uma boa opção para isso. Eu acho o Sked uma boa opção para isso. Eu mandei o Sked no grupo da Live de Python e tem bastante alternativas. Eu usaria o Sked ao Sindo, mas tem várias outras alternativas lá que são interessantes e podem funcionar legal. Série de computação distribuída com Python? Paul Will, falando isso, ele me viu sofrendo com computação distribuída durante 2 anos na faculdade trabalhando com isso. Quais assuntos para TCC com Python você acha interessante? Depende do que você gosta. Gabriel, se você gosta de visão computacional tem uma área legal. Você gosta de machine learning, de análise de dados, de desenvolvimento web. Depende muito do que você quer fazer. Sempre Python tem uma boa opção para misturar com alguma coisa que você já tem, que você já sabe. Então, eu pensaria num tema, por exemplo, quero falar sobre blockchains com Python. Quero falar sobre processamento linguístico com Python. Então, você pode usar Python onde você quiser. Então, eu acho que é muito mais o Python agregado que ele decidir o tema, assim, Gabriel. Então, se tu tem um tema interessante que você gosta, resolve ele com Python. Acho que pode ser uma boa coisa. O Dudu falou, eu uso o property no PyDent para definir atributo customizado que não existe no modo DB. Isso usando o RM mode no esquema. Massa. Uma dica minha seria você se especializar. Especializar em quê? K3, ele? Estou sem ideia sobre como aprofundar meus conhecimentos. Me sinto meio superficial. Glauco, eu me sinto superficial o tempo inteiro. Eu me sinto um vira-lata o tempo inteiro. Eu acho que eu não sou capaz de tocar esse canal e conversar com vocês. Eu acho que eu não sei nada de Python todo dia. Tem dia que eu acordo de manhã e falo, cara, por que eu decidi fazer isso na minha vida? Eu não sei nada. Amanhã vão descobrir que eu não sei nada. Eu me sinto superficial, incompetente, todo dia. E isso não... Eu não estou falando isso porque eu quero biscoito ou porque qualquer outra coisa, mas porque para mim isso é complicado. Eu me sinto assim todo dia. E... Cara, eu acho que tu tem que pegar um projeto que você fala, olha, eu quero resolver porque tu falou da web lá. Pô, eu queria fazer um portal de uma coisa XYZ. Pega e faz, tá ligado? O que você tiver dúvida, pergunta no grupo da live. Se você tiver com vergonha, manda mensagem para mim no privado. Vamos conversar, tá ligado? Mas... A gente tem pessoas que são mais propícias a ter esse tipo de sentimento, assim, eu entendo. Então... Eu acho que tu pode, sabe, abrir mais o horizonte. Tem que dar, resolver problemas. Pega um problema para resolver e tu vai ver como consegue evoluir nisso. Em vez de se preocupar, sabe, que, ah, será que eu sei o suficiente? Será que eu não sei o suficiente? Então tenta pegar um... Uma coisa que tu gosta e fazer. E o GTK? Eu gosto de GTK, acho GTK bonito, embora eu não tenha nenhuma experiência com isso. O... O Laureano falou. Edu, o que você indica para a criação de bots web com Python? Bot de quê? Tu quer automatizar uma parada de maneira robótica? O que que tu pretende fazer, José? Porque tem muitos tipos de bots, sei lá, se você quiser fazer um bot para o WhatsApp, sabe, sei lá, tem maneiras e maneiras de fazer isso. Então depende muito. Se você quiser automatizar uma coisa simples, raspagem, tem várias abordagens, assim. Então... Depende muito do problema. Vitor, eu diria que sim, no LinkedIn, que aí quem indica, exatamente. Isso aqui é melhor que Clubhouse. Eu não sei o que é Clubhouse, Léo, mas obrigado. Edu, uma dica de vida. Você é muito inteligente e é o meu norte na vida de 10. Vale a pena largar a facul pública por vagas de emprego de júnior em outra região? Não. Não. Vou falar isso assim, ó. Vou falar uma parada séria para você aqui, ó. Ó, pertinho aqui. Não vale a pena largar a faculdade, porque você vai conseguir outra oportunidade de júnior daqui um ano, daqui dois anos, quando a faculdade acabar. Mas você, daqui dez anos, não vai ter a oportunidade de voltar no tempo e fazer a graduação. Sério, falando isso de coração, assim. Então não larga por causa de emprego. O emprego tem que ser a consequência do estudo e não a motivação, tá ligado? Tipo, eu tô falando isso de coração, assim, porque, tipo, pode parecer que é um bom negócio largar a faculdade para ir trabalhar em outro lugar. Mas, tipo, no primeiro momento é, tipo, muito atrativo. Porque, tipo, ah, sou estudante, pudido, não tenho real no bolso. Mas a oportunidade de fazer a faculdade nunca mais vai voltar depois no futuro. Então, falando isso de coração, se já tá fazendo, por favor, continue. A não ser que tenha alguma coisa que te impeça de continuar fazendo. Sei lá, porra, eu não tenho grana e eu não vou conseguir estudar porque eu não tenho grana. Mas é uma condição diferente. Mas se tu tem a oportunidade de terminar essa parada, continua, vai até o final. Depois isso vai fazer falta. Existe algum compilador Android que rode no Windows? É, Berto, eu não entendi. Tipo, pra que vir? Cara, atualmente trabalho, o Vilas falou, atualmente trabalho muito com Power BI, porém, não sei muito de programação. Que caminho você recomenda? Eu recomendaria aprender o básico de programação. Se tu acha legal, Vilas, tipo, tem um livro que eu gosto muito que chama Pense em Python. Pense em Python. E... Esse livro é muito legal, que é o livro do Ali Downey. e ele é um livro interessante. Ele é um curso de programação gratuito. Aqui o curso, o livro tá todo aqui, tipo assim, estudos de caso. O livro inteiro tá aqui, você pode ler, é um livro de graça, você pode comprar o livro também, mas ele tá todo aberto, a tradução dele é aberta. E... Você pode ler e tem um curso de programação inteiro aqui. É uma parada que eu recomendo você aprender o básico de programação, porque depois tu pode automatizar mais coisas que você tem no futuro. Cheguei agora. Flavinho, um beijo pra ti, querido. Saudade de você. Não vou chorar não, que é isso. Ou em Python, epcast, downcast, sobreposição, herança, composição, polimifismo, como fazer ou não fazer em Python? Tenho estudado C Sharp e muita coisa do que havia visto lá na facul há um tempo atrás. Cara, Python é uma linguagem diferente. Diferente porque a base dela é todo objeto, Python tem herança múltipla e é muito diferente de vários quesitos. Python, todo atributo é público, tem herança múltipla, com herança múltipla a gente pode fazer coisas mirabolantes, em Python não existe o conceito de interface, mas você herda de classes abstratas, então Python é uma linguagem bem diferente como um todo. Se você quiser estudar, aprofundar o conhecimento de OO com Python, eu recomendo que você dê uma lida no Fluent Python. Tem dois capítulos só sobre isso. Como sei qual as linguagens tem mais procura na minha cidade? Sou de Manaus. Então, Francisco, olha as vagas de emprego que tem aí. Por exemplo, tu sabe que tem uma empresa X, vamos pensar aqui, sei lá, aqui na empresa tem o, sei lá, aqui na minha cidade tem, vou dar um nome aqui, Live de Python Corporation Desenvolvimento Software. E aí tem a Live de Python Corporation Desenvolvimento Software e eu vou lá e procurar no LinkedIn, por exemplo. Pode ser uma boa isso. E se você não conhece ninguém, se você conhece as pessoas, você pode ir lá. E uma outra coisa que não dói, tipo, eu sei que a gente está na pandemia, isso não é a melhor abordagem, mas depois que passar esse período, você pode ligar lá e falar, oi, tudo bem? Não sei o que, não sei o que lá. Tipo, liga no escritório, fala, eu sou estudante de programação e eu queria saber como é um escritório, nunca vi isso. Você pode ir lá, as pessoas vão te receber. Mas se você, agora, nesse período, agora a gente pode entrar no LinkedIn e ver, tipo assim, live de Python Corporation Desenvolvimento Software, eu procuro a empresa no LinkedIn, vejo quem trabalha lá e lá eu consigo traçar as skills que todas as pessoas que tem lá dentro tem. Sabe? Por exemplo, tem o Eduardo que trabalha lá e ele sabe Python e ele trabalha com Python e aí o outro perfil da outra pessoa, sei lá, o Will, que mora comigo, também sabe Python. Então você já sabe que eles trabalham com Python. Mas o legal é conhecer as pessoas mesmo. Pode, sei lá, você vê que a pessoa trabalha, mora na sua região, adiciona ela no LinkedIn, manda mensagem, sabe? Oi, tudo bem? Eu estudo tal, XPTO. Pode fazer isso. Conhecer as pessoas, interagir com as pessoas é uma skill muito forte. Sou um decorador simples para conhecido, te valoriza, bicho. Ah, cara, isso é difícil, né? Quando a gente tem autoestima no lixo. É difícil. Tipo assim, é fácil falar, né? Mas tipo, é difícil quando a gente sente, a gente não consegue. sair dessa parada. Edu, qual coisa você acha que teria de ter e não tem no Python que iria facilitar a sua vida? Patter matching, que é uma parada que vai entrar agora, e o gerenciador de pacotes eficiente, nativo. Como o Poetry é, mas nativo. Isso facilitaria muito. Não fiquei nessa. Edu, até onde podemos ir com o Brighton? Cara, não sei. Eu fiz o curso de Selenium inteiro com o Brighton. Todas as páginas são com o Brighton. Eu não sei até onde dá para ir. É uma coisa interessante. É uma coisa diferente, assim, né? É bem experimental, a gente pode ver e brincar. Eu não conheço nenhum projeto em produção com o Brighton, a não ser o próprio site do Brighton. mas eu acho que são coisas que precisam de mais estudo, assim. A galera fala muito, assim, sabe? Tipo, ah, mas essa lib não cresce. Essa é uma crítica que eu tenho que é muito forte, assim, e desculpa se alguém se sentir ofendido, meu objetivo não é esse. Desculpa. Mas a ideia do que eu sempre vivo falando é o seguinte, ah, mas Brighton não vai para frente, ah, mas Kiv é uma porcaria, ah, mas não sei o que lá eu não vou usar, eu vou usar outra parada, outra linguagem, outro framework, outra biblioteca. E toda vez que a gente faz isso, a gente dá a oportunidade que a gente tinha de contribuir na biblioteca, de fazer parte do ciclo de desenvolvimento, de ajudar as pessoas, porque a gente acha que é mais fácil. Eu sei que às vezes a gente está resolvendo um problema dentro da empresa, dentro de uma parada, que a gente tem um trabalho e a gente tem umas coisas para fazer aquilo, mas, sabe? Se você está fazendo um desenvolvimento de um projeto aprendendo as coisas, o fato das bibliotecas open source não irem para frente é culpa sua, tá ligado? Porque tu não usa, tu não valoriza, tu não, sabe? Tu não divulga, tu não contribui e por isso as coisas ficam do jeito que ficam, assim, né? Tipo, não é uma crítica direta a ninguém, mas é tipo assim, uma escola geral, assim, uma ideia fundamental das coisas, tipo assim, se a gente não contribui com o projeto open source, ele não cresce e é assim que ele funciona. Edu, se você se deparar com algum problema que tenha que usar uma outra linguagem e framework tipo Java, seria uma boa para você mudar de ferramenta? Não sei, depende. Por exemplo, eu não vou trabalhar em uma empresa que tem, que trabalha com Java, não por opção, porque eu não programo Java, Java, mas tipo, se você chegar lá e tiver um problema que tiver que resolver, a gente tenta resolver, a gente aprende, não tem problema. Sabe, a gente pode usar a linguagem, a gente pode aprender outro framework, não tem problema, não tem clubismo, né? Assim, eu gosto da comunidade de Python, eu falo de Python porque eu adoro Python, mas não porque eu acho que é tipo, a salvação do mundo e também não tem bala de prata, né? Ah, quais bibliotecas ajudam a desenvolver multi-plataforma da Stop Mobile? Kiwi, Beware, PySide, Qt, tem várias coisas assim que podem te ajudar. Se você quer uma coisa Python simples, eu vou de Kiwi porque Kiwi é uma coisa simples de usar. Python teve o hype porque descobriram que era bom ou ele foi se mostrando uma boa linguagem? Qual é a história? Cara, Python é uma linguagem que tem 30 anos de história. Semana passada, o Python fez 30 anos de aniversário. 30 anos de aniversário. É uma linguagem bem antiga. Python é mais antiga do que Java. E as pessoas gostam e desgostam, assim. Eu acho que Python caiu no gosto por causa do ecossistema de bibliotecas científicas agora, nesse boom. Teve o boom da web antes com Django, quando, na época, que tinha Rails, Django, Ruby, Python. e agora a gente tem um outro boom com a galera de Data Science, assim. Eu acho que... Na época em que eu aprendi Python, Python era uma coisa experimental. A gente usava Python porque gostava de Python, achava a sintaxe legal, tinha uma comunidade maneira. A gente não aprendia Python para ir para o mercado de trabalho porque tinha pouca vaga, tinha pouca procura. Existiam, existiam muitas empresas que usavam Python, mas... A gente aprendia por hobby, agora virou uma necessidade, tipo assim, você tem que aprender Python se quiser entrar no mercado de Data Science. Python IR, Python R e SQL, sabe? Então, os papéis se inverteram, acho que muito, porque a gente foi resolvendo problemas que seriam bons e triviais de resolver com Python. Então, acho que Python caiu no gosto por causa da web, primeiro, e depois por causa da computação científica. Não sei se falando sobre... A gente gostaria de programação distribuída, minha resposta é sim. Pô, então vamos fazer. Vejo que o Bryton cabe no cenário de render, server-side render, você tem síndrome de impostor, a gente pode conversar sobre isso. Edu, tem muitos projetos com Poetry. Qual o futuro do Poetry? Não sei qual o futuro do Poetry. A gente pode conversar com o Eustace, que é o desenvolvedor do Poetry, mas eu não sei, assim. O Poetry, ele ditou tendências de como as peps iam funcionar, então eu não sei como vai ser o futuro do Poetry. Talvez o... o PIP se aproxime muito do Poetry no futuro por causa das peps que definiram um pyproject.l, um package para algumas coisas, então... tem bastante coisa interessante. Edu, falando só do que o VMD, HeartThread é um desenvolvedor para responder praticamente todo mundo e está disponível para a Libby e ficar reclamando. Como o Edu diz, não vai para frente. Ah, não vai para frente porque a gente não se mete na parada. Eu uso o RMS, SQL e Alchem que funcionam bem no Kiwi. Na empresa que eu trabalho a gente mexe um pouco com o Flutter e acaba muito verboso para coisas simples, incluindo bancos, serializações. Se você precisar fazer, você pode usar o... o RMS, sim. E se você precisar trabalhar com ele dentro do Mobile, você pode usar SQLite. eu tenho poucas experiências com o Kiwi, mas eu acho que você consegue fazer. Mas eu não trocaria o Flutter no uso comercial pelo Kiwi porque eu acho que o Flutter tem muitas vantagens no quesito comercial e sem pensar, sabe? Para fazer os projetos pessoais e para desenvolver as coisas, mas eu acho que o Kiwi não tem um ecossistema tão maduro quanto o Flutter tem porque não tem uma empresa por trás que fundamenta isso. O Kiwi não é nativo, a gente pode resolver alguns problemas, mas eu não sei se a gente se valeria a pena mudar um projeto de Flutter para Kiwi. Eu acho que é uma escolha que não faria muito sentido. A não ser que você teste tudo que você precisa no Kiwi antes. Então, daria um tempão para fazer isso. Eu acho que é uma verdade mais experimental do que uma realidade tipo, sabe? De verdade, assim. Dá para fazer Data Science com Java também? Pô, massa. Eu sei que tem algumas Libs, inclusive eu usei bastante Libs em Java, o Apache Mahu, o Hadoop na minha graduação, mas eu não conheço muita coisa de Java. Tá gato hoje, obrigado, hein? Vestiu uma camisinha? PPMV ou Poetry? Poetry. Eu não acho o PPMV interessante porque ele não é mais mantido por ninguém. O PPMV foi abandonado, então não usem PPMV. O que preciso saber para administrar Linux? Com um servidor, por exemplo. Acho que a primeira coisa é estudar Linux. E aí não digo, tipo assim, é a resposta óbvia, né? Mas estudar Linux no sentido de aprender serviços relacionados a Linux, aprender Shell Script, aprender como funcionam as coisas, tipo assim, ah, o que é um servidor Apache, o HTTP D, como é que funciona um firewall, como é que funciona, sei lá, o esquema de hardening, como funciona, sei lá, um IP tables para fazer um firewall. ou tem outros firewalls agora mais modernos, mas a gente pode pensar e tem vários esquemas que a gente pode conversar sobre isso de uma maneira geral, assim. Então, eu me aprofundaria em serviços do Linux para entender como isso funciona. Poetra é vida, Dudu. Também concordo. E é isso. Acho que eu cheguei no final e eu vou responder a última pergunta agora. Quem quiser fazer a última pergunta, vamos parar porque senão já deu uma hora e quarenta de live e quando começa a coçar o meu nariz significa que está na hora de parar porque eu estou suando muito. Última pergunta. Excelente pergunta, William. Python é realmente lento? Devemos correr diretamente para o Go, Node.js, Java ou C Sharp antes de tentar com Python? Não. Python é lento como qualquer outra linguagem interpretada também é lenta. Mas Python não é lento a ponto de prejudicar a usabilidade. Por exemplo, para fazer computação concorrente, o UV loop, que é o loop escrito em Cyton, ele é mais rápido que o Node e é tão rápido quanto o Go. eu falei sobre isso na live passada, na live 154, que o loop é muito bom, ele é muito rápido, então essa de correr para uma alternativa, Python é lento para fazer computação intensiva, por exemplo, para resolver problemas de cálculos, para isso Python é lento porque o sistema de multitread do Python usou Gio, Gio ou Global Interpreter Locker e tem algumas coisas nisso, mas Python é uma linguagem lenta. Python é uma linguagem interpretada e todas as linguagens interpretadas são mais lentas por definição. Mas dentro do Python, para coisas onde gargala, você pode usar o Numba, por exemplo, que é um projeto interessante, Numba Python, que é uma coisa de fazer Python rodar no JIT, então é um High Performance JIT para Python, então você bota um decorador aqui e resolve o problema, então, ah, isso aqui é lento, eu quero escrever isso em C, então você pode no Python True, um código em C aqui dentro, que é um código em Cyton, você pode usar Cyton, você pode usar o PyPy, que é muito mais rápido do que o interpretador Python normal, você pode usar o Cyton, então tem várias alternativas para fazer isso, então, se você quiser continuar usando Python e é isso. Quando acabar a live? Está acabando, eu vou responder essas últimas perguntas aqui, onde você fez graduação? eu estudei na FATEC, que é a Faculdade do Estado de São Paulo de Tecnologia, Faculdade Estadual de Tecnologia de São Paulo, esqueci de mandar o link do Numba aqui, em Americana, que é no interior de São Paulo, ia perguntar onde conseguiu essa camisa, essa camisa eu ganhei de um rapaz que trampava comigo, obrigado. Eduard, você comprou as suas camisas e meias? Pô, as meias eu compro em qualquer lugar que eu achar legal, essa camisa aqui eu comprei, sei lá, essa camisa eu ganhei, na real. Bom, e é isso, eu vou parar, então. Finalizando, últimos momentos, senão a gente nunca sai daqui, e bom, eu tenho que agradecer todo mundo que colabora na campanha, eu espero que tenha sido divertido para vocês, a não ser o que vocês acharam desse formato, eu achei legal, eu preciso voltar aqui, é nesse slide que eu quero, eu achei legal fazer a live nesse formato, achei que deu um clima diferente, assim, a gente veio vindo de, sei lá, de aplicações muito tensas, assim, absurdamente difíceis, conversando sobre corrotinas e processamento assíncrono e coisas difíceis, então, acho que foi uma boa maneira da gente desafogar e trocar ideia e pensar um pouco sobre coisas diferentes, espero que tenha sido divertido para vocês, obrigado a todo mundo que apoiou, quem mandou super chat, as pessoas que comentaram, porque sem os comentários, o bate-papo não seria possível, eu espero que vocês tenham se divertido, para mim foi legal, eu gostei, e é isso, vou parar por aqui, a gente falou sobre muita coisa, muito genérico, assim, mas eu achei legal, e é isso, obrigado, valeu, um beijo para vocês e até semana que vem, a gente conversa, eu vou preparar uma live de Kivy MD, lembrando sobre isso, eu quero fazer essa live de Kivy MD, porque Kivy MD é sensacionalmente bonito, e talvez a gente volte semana que vem para falar sobre Kivy MD, porque não, então é isso, um beijo para vocês, até semana que vem, e é isso, beijo, e aí,